Ainda na cidade, acompanhem comigo essas imagens, é o flagrante que você vai ver de um arrombamento a uma loja de internet na rua Henrique Bahia, no bairro de Lourdes. Era por volta, era por volta das 13h30 da madrugada de hoje. Veja que o homem chega numa motocicleta, ele chegou numa motocicleta, desce e começa a bater no portão do estabelecimento. A imagem não mostra, mas ele quebrou o vidro, invadiu e levou um notebook. De acordo com a polícia, momentos mais tarde, ele voltou ao local e levou outros dois aparelhos. O caso foi registrado e a PM procura esse motociclista, que chegou na rua Henrique Bahia, no bairro de Lourdes, invadiu uma loja e levou três notebooks.